Quem é que não fica elegante ao lado de máquinas como estas? Então, veja já para a ENA, que aqui você encontra também veículos importados, é isso, né, Edson? É verdade, a gente trabalha com carros importados também, variedades muito grandes também, você vai chegar aqui, o carro que você quiser, a gente consegue para você, devido a clientela muito grande, muitos clientes cadastrados. São 30 anos no mercado, né? São 30 anos, você vai chegar aqui, com certeza você vai fazer um ótimo negócio, sabia? Tá, e por exemplo, esses veículos tem preços bacanas, tem caminhonete também. É, muitos carros importados, são mais de 200 carros, esperando aqui, entre eles tem bastante carros importados também. Agora vamos falar de qual oferta? Lander Rover, vamos começar com aquela Lander Rover aqui, essa aqui é uma 2011, olha só. Que linda! Linda, 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 com baixíssimo de metral, totalmente revisada. Eu vou fazer o seguinte, esse carro você vai pagar apenas R$ 179 mil, você vai pegar um carro prontinho para você viajar, totalmente revisado. E tem muito mais te aguardando aqui, esses carros também tem preço bom, né? Olha que Mustang lindo, esse aqui é um 2012, lindo, 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 esse aqui é um V6, você vai pagar apenas R$ 159 mil nesse carro, com R$ 1.500 quilômetros. E o Prata? Um GT, R$ 2.600, R$ 129 mil, carro todo equipado, estado de zero. Então vem se apaixonar, nós estamos aqui na Artur Bernardes. 977, nosso... E o telefone, vai! 3-3-4-2-9-002. Vem pra cá e aproveita. Vem, vem.